Ação Silvestre é uma corrida feita pra todo mundo, mesmo quando os atletas têm limitações físicas. E quando essas pessoas são os próprios filhos, o amor dos pais é mais importante ainda, é essencial pra cruzar a linha de chegada. Veja a reportagem de Adriano Dolph. O Gazeta Esportiva vai mostrar histórias de superação e inclusão graças ao esporte e a paz cheios de amor e dedicação. Os personagens são a Cláudia, mamãe da Beatriz, e o Marco Antônio, papai do Marcos Vinícius. Eu sou uma pessoa ex-obesa, né? Pesava 140 quilos e em um ano eu consegui eliminar esses 45 quilos. E depois disso eu ingressei meu filho no mundo do esporte. Ele começou a fazer corrida de rua comigo e daí por diante ele só teve evolução. Então ele começou numa cadeira de roda, depois foi pra um triciclo, hoje ele tá na handbike. Eu comecei a correr mais oficialmente, foi em 2011, que eu comecei a ter paixão mesmo por corrida de rua, de participar realmente de corrida de rua. A minha filha, que tem múltiplas deficiências, ela era impossibilitada de caminhar. Então eu sempre andava no parque, colocava ela na cadeira de roda e ela ia conduzir. O esporte mudou a minha vida, porque eu era muito depressivo, eu tomava um remédio controlado pra me ajudar a dormir, pra me ajudar a ficar mais calmo, porque eu era muito, vamos dizer assim, raivoso. O grupo Correr Por Eles foi criado pela Cláudia há alguns anos. O Parque da Juventude, na zona norte da capital, o local escolhido para os treinamentos, que andam mais intensos, afinal, dia 31 de dezembro, eles estarão na Avenida Paulista, participando da corrida de São Silvestre. A gente deixa de viajar, deixa de marcar qualquer compromisso, porque a São Silvestre, quer queira, quer não, é o objetivo de todo ano. São Silvestre vai estar todo mundo reunido e juntos, nós vamos estar confraternizando. A corrida foi tipo um presente na minha vida, e correr a São Silvestre é mais do que um presente, é uma recompensa que Deus está me dando. O Marcos, aliás, está tão animado que está indo em busca do seu sonho. Se eu não conseguir esse sonho de ser uma criada para ali, que o Marcos consiga pelo menos ter uma vida normal. Para a Beatriz, dia 31 de dezembro é o dia de manter viva esta imagem, cruzar a linha de chegada caminhando. O gesto da Bia significa a vitória de tantos atletas com necessidades especiais espalhados pelo Brasil, e ainda de pais engajados por esta causa. Uma mensagem que precisa ser compartilhada e multiplicada. Ouviram pessoas do mundo, se conscientizam mais sobre os deficientes, porque eles também são gente, eles também pensam, eles também têm uma vida. Espero que vocês, com essa mensagem aí que eu estou mandando, pensem mais no que os deficientes são, em vez de uma pessoa diferente, para não dizer a normal. Ainda não, 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 não.